Bom dia, florzinha. Hoje tem aula. Aquele dia foi só pra conhecer a escola. Hoje tem aula mesmo. Mas hoje, será que tem alguma coisa legal? Eu preciso falar com alguém. Mas antes de tudo, eu preciso trocar meu pijama. Vou lá no banheiro pra fazer isso. Eu preciso pegar meu uniforme, trocar meu pijama e... Ir pra aula, né? Porque eu acho que já tá na hora. É, deixa eu ir lá então. Isso aqui, isso aqui, pronto. Tô pronto. Botei meu uniforme e agora eu vou pra aula. Pronto. Agora é só ir. Peguei tudo, só que eu tô com fome. Só acho que eu tenho esses biscoitinhos guardados comigo. Ai, o que que é isso? Ai, eu me machuquei. Aconteceu alguma coisa. Vamos lá. Ai, caraca. Quem é você? Socorro. Tem um aluno me batendo. E agora? O que que eu faço? Tem um aluno me batendo. Eu preciso falar pro inspetor que estavam me batendo. Mas quem será aquela pessoa? Será que eu devo sair? Eu tô com fome. Deixa eu comer aqui dentro mesmo. Hum, biscoito bom. Será que eu devo sair? Vai, eu vou sair. Vai. O inspetor tá logo ali na frente mesmo? Ah, um inspetor ali. Nossa, o que que é isso aqui no chão? São bolinhas de gude. Que estranho. Devem ter deixado cair. Vou dar pro inspetor. Spetor, eu tenho duas coisas pra falar pra você. Pode falar. É a primeira que... Hum, não sei se você viu. Não sei se você chegou agora. Mas tinha um menino aqui me batendo. Você viu? Ele era bem grande e forte. Parecia do ensino médio. Não, eu não vi, não. Então você chegou agora, né? Ah, e a outra coisa... É que eu achei essas bolinhas de gude. Toma aí pra você. Eu achei aqui no chão. Não, menina. Pode ficar. Mas não é meu. Fica, menina. Porque aqui tem gente que pega a bolinha dos outros... E faz besteira. Então fica que eu vou confiar que você não vai fazer nada, hein? Então tá. Não vou fazer nada mesmo, não. Valeu, inspetor. Obrigado. Tchau, menina. Boa aula. Obrigado. Ih, eu vou guardar no meu armário. Vamos ver. Deixa eu pegar mais comida aqui. Mais biscoito. Vou guardar essas bolinhas de gude comigo. E vou pegar o livro também. Meu livro. Agora eu vou pra aula, né? Putz, e agora pra achar minha sala? Espetor, só mais uma coisa. Você sabe onde que tá a minha sala? É a sala do sexto ano. Menina, você tem que subir. É lá no segundo andar. Beleza, espetor. Melhor eu ir logo. É, melhor eu ir mesmo, espetor. Ah, achei a escada. Ai. Para de me bater. Que isso que tá me batendo? Ai. Ué. Que coisa. Achei mais bolinha de gude. Meu Deus. E agora? Qual será a minha sala? Ah, deixa eu ver. Deixa eu ver. Será que é essa? Não tem nenhuma placa dizendo. Ah, não. Eu esqueci que aqui era a sala de informática. Será que esse espetor tá ficando maluco? Será que é pra cá? Deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, olha a piscina ali. Meninas. Que? Vem pra cá. Pera aí. Que piscinão. Nossa. Tô indo, espetor. Tá bom. Ai, cara chato, cara. Cadê você? Tô aqui, ué. Ué. Ai, fica pra trás aí, espetor. Hum, depois eu vou lá dar uma olhada naquela piscina. Ih, tem um buraco aqui no chão. Deixa eu ver. Que sala é essa aqui? Vamos ver. Sexto ano. Essa daqui é a minha sala. Oi, vocês. Dá licença, dá licença. Dá licença. É a minha sala, só que tem poucas pessoas. É a minha sala mesmo. Oi. Cadê o professor, hein? Ah, é você que é o professor? Oi. Bom dia, aluna. Como vai você? Eu vou bem. Você é professor de quê? Ah, eu sou professor de matemática. Logo, matemática que a gente vai ter aula hoje é meu primeiro dia de aula. Menina, a matemática é muito bom. Ai, professor, pra você. Onde é que é o meu lugar, professor? Onde é que é o meu lugar, professor? Onde é que é o meu lugar? Não sei, menina. Senta onde você quiser. Tá bom, tá bom. Tá, já entendi que esse daqui é o seu lugar. Não quero sentar nele, não. Hum, deixa eu ver. Vou ficar nessa carteira aqui mesmo. Isso, essa aqui é a minha carteira. Já deixa eu até botar meu livro aqui. Ih, caiu. Ah, vou levar na mão mesmo. Professor, mas quando é que vai ser a aula? Só tô esperando o pessoal chegar. Professor, você é nordestino? Eu sou, menina. Eu sou da Bahia. Entendi. Vou comer um biscoitinho aqui, tá, professor? Ai, menina, come que eu achar cabeça. Faz monte de perguntas. Que isso? O professor ficava falando assim comigo? Eu, hein. Deixa eu comer aqui. Já que ninguém chegou, eu vou ficar esperando sentadinha na minha carteira. Vamos ver, né? Qual que era a minha carteira mesmo? Era esta, se eu não me engano. Vou ficar aqui. Eita, agora chegou todo mundo. E aí? Pô, ninguém para quieto, ninguém senta. Ih, vamos começar a aula. Vamos começar a aula, professor. Vamos. Peguem os cadernos. Ah, o meu já tá aqui. Boa aula pra vocês. De acordo conosco, a raiz quadrada de oito é quatro. Mentira! Eu peguei vocês. Só pra ver se eu estou esperto. Ai, meu Deus. Chaco, professor. Chato. Quanto que é a raiz quadrada, professor? Eu sou de oito. Ufa, bateu o sinal. Eba, depois de muito tempo estudando, bateu o sinal. Tchau. Tchau. Ai. Ai. Para. Para de me bater. Ih, é briga na escola. Sai. 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 Deixa eu correr. Ai, caraca. Tá bom, diretor. Tchau. Tchau, menina. Já aprendeu, né? Não pode brigar na escola. Já, professor. Já, diretor. Desculpa. Já aprendi. Ai, os carinhas que me batem, a culpa é minha. Que chatice. Agora que a aula já acabou, o que eu faço, hein? Espetor, o que é que tem agora? Ah, você não sabe o nome? A gente tem piscina livre. Tem o quê? Piscina livre? Sim, você pode ir lá na piscina e tomar a boa vontade. Ah, então eu vou lá, professor. Diretor, não. Como é que são? É, espetor. Tô esquecendo tudo. Ai, meu machucado tá doendo. Aquele cara vem me bater. Vou lá no meu quarto. Na verdade, no meu dormitório. E vou pegar... Vou botar meu biquíni. Sorte que eu trouxe. Ai, ai. Deixa eu ir lá. Pronto. Já tô com meu biquíni. Agora é só ir pra piscina. Êêêêê! Deixa eu ir lá. Agora onde é? Ah, eu já sei. Eu lembro que eu fui... Na hora que... Na hora lá. Eu fui na piscina. Deixa eu achar a escada de lá cheio Deixa lá na piscina Quem será mais que vai lá na piscina hoje? Pra onde era a piscina agora? Aqui eu nem lembro Ah, eu acho que era pra cá Isso, era esse mesmo lugar Cara, que piscinão Bom, o espetor explicou que a gente podia tomar banho E fazer o que quiser nessa piscina Nossa Que da hora A gente vai ter 50 minutos pra gente ficar nessa piscina Eita, o céu ficou preto Ih, voltou ao normal E ficou preto de novo Voltou ao normal de novo E eu já vou nesse trampolim aqui Deixa eu subir, eu vou no mais alto Tô acostumada mesmo Uou, quase que eu caio Um Dois Três E Essa piscina é muito funda Eu vou é pular disso aqui Deixa eu nadar um pouco Cara, essa piscina é muito boa Mas ninguém veio tomar banho Só tem eu nessa piscina Ninguém da minha sala veio Nossa, que legal Ué, que casinha é aquela? Deixa eu ir lá ver Ai, que frio Tá batendo um vento aqui Nossa Dá pra fazer piquenique tudo Deixar o bolo aqui Uma cesta É uma casa na árvore Ai Ih, vou molhar a casa toda Que legal Tem até um espaço pra gente Comer ali Que bom até Olha Dá pra gente dormir aqui Que legal Vou chamar minhas amigas Quer dizer Poxa, eu esqueço que eu tô em uma escola nova Que por enquanto ainda não tem, amigos Ah Mas tá bom Eu já tomei banho de piscina Agora eu vou trocar de roupa E vou descansar Ai